É amigos, hoje temos uma missão aqui na PokéSquad e isso envolve eu e também o Wolf, porque ele usa o meu inicial e eu uso o dele, só que tipo, nada formalizado ainda né? E é por isso que hoje vamos ter que fazer esse trato, através desse contrato aí, tá ligado né? Contratio, brota. Mas antes disso eu queria ir atrás de alguns pokémons, tá ligado? Como por exemplo, Barra Wickeduraludon, eu quero muito tentar pegar ele mano, só que ele é um pouco raro. Como eu já recebi informações, quando é que você fez o Melmetal, eu não quero pegar ele. Até porque cá entre nós, eu não quero pegar 40 packs de ferro né? E pra quem tá comentando o dito, que relaxa, relaxa galera, que esse pokémon aí vai vir, a gente vai fazer vários dele, muitos, muitos, muitos. Já que ele tem a habilidade de simplesmente copiar qualquer pokémon. E o que eu vou tentar pegar hoje, que não é inicial de ninguém, é o Torchic, porque tá faltando um tipo lutador e tipo fogo mano. O Blaziken pode ser perfeito pra isso, tá ligado? Ele na Mega, mano, ele fica muito roubado. Então eu vou ter que pegar um Torchic e depois eu vou falar com o Breno. Mas até então, Torchic, eu vou pegar você. Então pra analisar aqui, Barra Wickedorchic, Spawning e ele spawna na Savana. Agora com esse localizador, eu escrevo Savana, Start, pronto. Agora a gente tem que ir pra essa direção. Ainda mais agora que tem um traidor, sei lá, mascarado. Como é que eu posso chamar esse cara, véi? Um cara que tá roubando pokémons. Eu vou ter que fazer o time mais forte da Poké Squad pra poder lidar com ele. E véi, logo depois de eu chegar aqui na Savana, olha que eu encontro. Torchic. Então, você já vai entrar aqui de primeira, mano, beleza? Bora, bora. Porque você vai evoluir, você vai ficar um pokémon forte pra caraca no meu time, mano. Não peguei? Agora você vem pra cá. Venha comigo. Que pokémon chatinho de vir, hein? Acho que é porque ele só aceita a Ultra, mano. Tenho certeza. Esse pokémon aqui, ele só aceita a Ultra, mano. Aí, ó. Quer ver que ele vai vir de primeira? Ó, ó. Ó. Ó, sente a pressão. Peguei! Aê! Aê! Vem, pacota do pai! Ui, 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 ui! Tem esse comentário aqui, que é do Rafael Maiodeze. Ele recomendou um pokémon fóssil que é conhecido como Anorite. Acho que é assim. Ele evolui pra Armaldo? E ele é tipo inseto e pedra. Ele é bem tanque e só tem três fraquezas. Água, metal e terra. E ele falou que pode ser uma segunda opção caso o maior adaptivo seja roubado. Fechou, mano. Obrigado, viu? Obrigado por me dar dica. Já comenta aqui embaixo alguma também, galera. É que eu tô lendo tudo aí, velho. Já que a gente citou esse comentário, agora eu vou citar esse daqui. O Curiosos, pelo conhecimento, deu uma sugestão de um time de chuva. Que é? Ferrotorn. Aí ele deu alguns ataques bastante interessantes. Ferrotorn, já tenho. Furtifu. É lendário do Mendraque, então não tem como usar. Semitoad. Acho que é assim que se fala. Pode ser um pokémon bastante legal pra eu ir atrás. O Peliper. Mano, esse Peliper eu vou atrás dele com certeza. E o Barrasqueda. Acho que é assim que se fala, mano. Desculpa, de verdade. Mas sobre as três aves lendárias também que ele citou, eu não pretendo ir pegar nenhuma. Porque, mano, meu time só tem pássaro daqui a pouco, velho. Obrigado pela dica. Assim como do Eiji também, que recomendou os pokémons. E também o Juan Gonçalves. Obrigado de verdade. Se você tiver alguma dica, comenta aqui embaixo. E, mano, deixa o like e se inscreve pra nós chegar nos 100 mil inscritos. Agora vamos atrás do Wolf. Tá, agora que eu voltei aqui pra minha casa, tem esse pokémon aqui. Cadê o Dracovic? Ah, ele já tá no meu time, verdade. O Thiago Albuquerque falou pra usar um pokémon com stick web pro meu Dracovic. Quando ele mais rápido ataca, ele mais forte fica. Acho que isso é um pouco difícil pra minha mente, velho. E pra quem tá falando pra pegar o Chernias, ele já é lendário de alguém, tá? E quem sabe saiu o Mewtwo aí, né? Mascarado, eu vou pegar meus pokémons de volta. Então agora eu vou falar com o Breno sobre o ocorrido de ontem. E vai que eu consigo descobrir alguma informação, tá ligado? Vai que é alguém da aliança deles, sei lá. Eu tenho que agir como um espião, né? Salve, Dracovic. Mano, você não sabe o que aconteceu. O que seria? Eu fui roubado por um tal de mascarado, sei lá, traidor, invasor aqui no servidor ontem. Mascarado? Você não tá confundindo com o vilão do Bakugan, não, velho? Não, mano. Eu juro pra você que eu fui roubado por um cara nada a ver, Breno. Com voz modificada, sei lá, velho. Ah, eu tô ligado. Esse jeito eu tive um problema com um cara nada a ver, tá, hein? E ele falou que roubou o Yuto. O Yuto? É, ele disse pra mim que roubou o Yuto. Então, ou seja, tipo, ele tá muito forte, Breno. Ele é muito forte, é sério. Cara, então, se, tipo, é que eu não conheço esse cara, não vi o time dele pra poder falar o que pode fazer pra derrotar ele. Então é difícil falar agora o que você pode poder derrotar. Mas sei lá, mano, tipo, fala uma estratégia aí de hit-kill, sabe? Tipo, um matchup com fissure, um bagulho assim. O problema é só se ele tiver algum Pokémon voador, aí já era. Hum, entendi. Tá, mano, eu vim aqui rapidinho só pra te falar sobre isso. E, tipo assim, eu quero fazer um dito, mano. Fazer um dito? É, porque pra mim só tem como fazer ele através do erro do Mewtwo. Tem outra forma? Não, mano, ele spawna. Hum, ele spawna onde? Aqui, ó. Nesse bioma aqui da frente. De noite. Beleza. Mano, os caras falou que ele... É bem raro, mas ele spawna. Cara, então, o dito ele é bem fortinho, velho. Só que ao mesmo tempo que ele é bem fortinho, ele pode ser facilmente cauterável. Entendi. É porque ele copia a habilidade dos outros Pokémon, né? Ele copia tudo dos outros Pokémon, mas, tipo assim... Enquanto eu vou ter... Sabe, vamos supor que você me copiar meu Pokémon. Enquanto eu vou ter 20 ataques, você vai ter 5. Caramba. Então, tipo assim, vamos supor que eu tenho, sei lá, 10 Earthquakes, caramba. Uhum. Se você copiar meu Pokémon, você vai ter 5 Earthquakes, não 10. Ah, eu vou ter tudo pela metade. É, você vai ter tudo pela metade. Então, tipo assim, não. Você vai ter as mesmas estátuas tudo, mas mesmo ataque, você vai ter tudo pela metade. É... É, era só isso mesmo. E cuidado com esse mascarado, velho. Porque se ele te roubar, ferrou. E depois de falar com o Breno... Mano, desculpa pelo áudio. É porque eu tava gravando essa parada, era 4 horas da manhã, tá ligado? Os caras é morcego, mano. Então, agora chegou o momento de eu me encontrar com o Wolf. Aquele lobo vai sofrer, mano. Deixa ele me roubar de novo, mano. Eu tô... Ah, tá. O mais importante é... Eu já tô na base dele. Ou antiga. Sei lá, se ele tem uma nova. Olha ele lá. Ah, não, mano. Acho que ele não me viu. Tá. Beleza. Deixa eu ver se ele tá aqui embaixo. Não. Ah, não, mano. Tá fazendo o que? Acho que eu não te vi, né? Ah, não, mano. Não, não vem me roubar. Olha, aperta a tecla em mim pra você ver. Eu não tenho nenhum Pokémon, mano. Ah, tá só com o Basco Legend, é? É. Pra não ter erro. É, tá. Mas por que que você tá aí em cima da minha casa? Porque... Como a gente não tá se dando bem atualmente na série, pelo menos a gente tem que fazer um trato, né? Ah, por que que eu farei um trato com você, Drunk? Porque é algo que te propõe. Lê aí. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah. Eu achei que você ia pedir uma outra coisa, sabia? Não, mano. É literalmente só isso. De traidores ou de ladrões assim, nada. Ah, tá. Mas eu tenho uma contraproposta, Drunk. Ah. Lembra que você deixou eu usar isso daqui? Aham. Vamos colocar ele no jogo aí. Tá. E aí, e eu uso o seu lendário também, se eu quiser. Então fechou, mano. Quer escrever o acordo aqui? Pode, pode passar o que que eu escrevo. Tá, fechou, fechou. Você quer que eu tire o livro assim, pra ficar aquele brilhoso lá? Mano, só assina, só tipo, só assinatura mesmo. Só põe o ovo, onde tá a SS. Aí, ó. Tá, tá, tá na mão então. Calma aí. Contrato. Pronto. Agora eu vou pegar aqui e... Tá aqui o ovo. Fechou então, Drunk, mano. Temos um acordo, então? Temos um acordo. Mesmo que isso meio que seja uma guerra, a gente pode utilizar o lendário e não iniciar um do outro. Exato. Ah, então tá fechado. Você tem certeza que você vai ficar do lado dos caras, né? Depois de você me roubar... Depois de você me roubar, você vem me perguntar se eu quero ficar do lado dos caras. Ah, tem mais uma coisa pra te falar, Drunk. Você falou que é pra eu tomar cuidado com o Zane, né? Aham. Tá ligado que eu já solei ele, né? Sério? Aham. Nossa. Não, o cara me rouba e vem falar pra mim. Você tem certeza que você vai ficar do lado deles? Não, pô. Eu vou vir pra cá. Vou ficar com você. Não, mano. Você... Para de roubar os outros. Mano, o Zane me traiu. Tá vendo esse contrato que a gente fez? Mas todo mundo te trai, mano. O que é isso? Exatamente. Eu fiz um contrato com o Zane e ele quebrou a palavra dele. Se eu quebro a minha palavra aqui, você não ia ficar bravo comigo? Eu ia. Então, você acha que eu tô errado? Mas roubou quantos pokémon dele? Então, eu levei uma galera e a gente roubou um time inteiro. Entendi. Não tá justo, não? Não, tá, pô. Você é louco. Os caras tá atacando terror na parada, mano. Ah, mas ele me traiu, Drunk. Como? Valeu, Drunk, mano. Falou. Mano, eu vou ter que amassar o Wolf no pokémon, mano. Não tem erro. Então, eu pensei. E se eu pegasse o lendário do Wolf pra ver como é que é essa bomba? Tá ligado? E é isso que eu vou fazer, então. Pesquisando um pouco mais. O Okji, acho que é assim que se fala. Ele spawna na jungle de bambu. Então, eu vou ter que ir até lá pra ver esse pokémon, mano. Tá. Tá aqui, então. Chegamos aonde a gente precisa. Floresta de bambu. Beleza? Mano, esse pokémon... Como é que eu vou achar ele? O tamanho disso aqui, velho. Tá louco. Ferrou demais, mano. O bagulho é longe de tudo, pra começar. Eu tô igual o Tarzan aqui, mano. Isso aí é louco. Eu já posso fazer... E até pra Disney já. Eu não lembro nem se é da Disney ou o Tarzan. Deixa eu ver... Mano, acho que eu vou ter que marcar um 10 por aqui, tá ligado? Mano, spawna um Tapu Lelê. Mas não spawnau o aquele pokémonzinho dele. E, mano, olha só quem apareceu aqui. Tive que esperar ficar de noite. Ô, que doji. Tá, eu vou ir lá. Mano... Ai, ai, calma aí, calma aí, ai. Aí, boa. Meu Deus, você quer morrer. E aí, mano? Chega aí. Vou te capturar de primeira, hein? Tá ligado? Só pra tu ter uma noção. De como que é a Ultra Ball do pai, mano. Vou ter que entrar em batalha com você mesmo? Tá, vamos lá. Ah, mano. Aí, viu? Aí, viu? Valeu, mano. Tamo junto. E agora eu vou testar esse pokémon. Tem que voltar lá pra minha base, falando isso. Tá, deixa eu ver esse pokémon aqui. E... Cadê, cadê? O que doji... Tá aqui. Perfeito. Deixa eu ver a tipagem dele. Tá, eu já não gostei muito desse pokémon porque ele me bugou. Tive que reentrar no mapa e quando eu volto, ele tá pixelado. E eu tenho certeza que esse pokémon é bom. Porque senão o ovo nem botar ele pra jogo, né? Okidouji. Vixe, tá pixelado. Tá bugado, véi. Poxa, tava normal até agora. Poison e lutador. Já vi que ele não é tão bom, mano. Já vi que eu me arrependi nesse trato. Quando ele tá bugado, amanhã eu testo ele. Beleza? Amanhã eu vou testar ele. E sobre o meu Blaze, que eu já evoluí ele, tá? Cadê? Acho que ele tá na box 2. Aqui. Perfeito. Mano, olha só esse Blaze. Já até troquei as habilidades ali no movie Real Línea. Que é aqui, ó. Vixe. Mano, ele tá muito forte. Tá ligado? Então, Blaze, que é maluco. Ah, é verdade. Eu tenho uma. Cadê? Acho que ele tá nessa bolsa, mano. Aqui. Não. Tiranitari? Mano, eu tenho a Mega dele. Eu lembro que até que foi o Wolf que me deu, mano. Cadê? Mano, será que ele tá no baú de casa? Mano, por que minha cama tá bugada? Oxi. Agora que eu percebi, mas... Tá. Aqui. Boa. Blaziken Knight. É isso que fala? Aê. Perfeito. Então, Blaziken. Você vai ser um Pokémon importantíssimo no meu time. Então, acho que o meu time principal passa a ser esse daqui, mano. Acho que passa a ser esse daqui, tá ligado? Acho que é isso, né? Tá um timezinho fortinho, galera. E pra quem tá falando pra eu pegar o Scizor, ele já é o Pokémon de alguém, tá? E é o Inicial, então não tem nem como. Infelizmente. E hoje, então, temos o cantinho dos inscritos. Então, já sabe, né? Comenta seu Pokémon favorito aqui embaixo. Que a gente vai colocar seu Pokémon favorito nas estantes dos inscritos. E é nóis. Então, é assim que finalizamos mais um episódio de Poké Squad. E eu queria falar uma coisa. O Raikwaza tá um pra qualquer pessoa pegar, tá ligado? E eu quero pegar um Raikwaza no meu time. Mano, eu tô pra jogo, tá? Mano, eu tava vendo no Smoggle. Esse Okidog é bem ruizinho. Por causa que, tipo, ele não tem tantos ataques bons assim. É, eu caí no bait. Mas eu vou atrás de muitos Pokémons que foram citados hoje, tá, gente? Pode ter certeza disso. Tá. Eu acho que vou ficar com esses Pokémons mesmo, tá ligado? E hoje, então, temos o cantinho dos inscritos. Então, já sabe, né? Comenta seu Pokémon favorito aqui embaixo. Que a gente vai colocar seu Pokémon favorito nas estantes dos inscritos. E é nóis. Deixa eu pegar a plaquinha. Porque hoje tem cantinho dos inscritos, né, minha gente? Vamos lá. E o primeiro aqui, então, é o Bruno Martins. O Pokémon dele favorito é o Raikwaza Shine. Mano, que bonito, véi. Todo mundo sabe que na Mega o Pokémon Raikwaza é banido. Por ser a Mega mais forte do Pixelmon. Tá, e o segundo aqui, então, é Isaac. O Pokémon dele favorito é o Blaziken Mega Shine. Opa. M de Mega Shine. Pronto. Peguei hoje, hein? Aí sim. Terceiro. Daniel Almeida. Metagross Shine. Quarto. Karina Rodrigues. Infernape Shine. Mano, muita gente gosta de Pokémon Shine. Isso é bem legal, porque eu também curto muito. E o por último de hoje é... José Games. E o Pokémon dele favorito é o Darkrai. Ó, diferente, mano. Darkrai, o Pokémon do pesadelo. Prontinho. E assim, finalizamos mais um cantinho dos inscritos. Tá ficando bonito, hein? Daqui a pouco a gente vai ter que descer mais um. Beleza? Obrigado pelas dicas. E, mano, comenta aqui embaixo se vocês estão gostando do vídeo, tá ligado? Porque isso é bem importante pra mim. É nóis.